Rars, seguinte, começou, ó, o mais legal desse mapa aqui, que tem um vendedorzinho aqui, ó, então a gente pode juntar dinheiro e comprar algumas coisas, tá ligado? E conforme o tempo vai passando, vai vindo mais zumbi, Rars, e a nossa meta é tentar sobreviver ao máximo de tempo. Vamos lá, cara, eu quero ver, hein? Olha lá, eu não vou morrer, não, eu não vou morrer, não. Não, ó, Rars, a gente tem que jogar junto, inclusive, Rars, pula na água, só pula aqui na água e sai, rapidinho. Ih, sai, sai, sai! Que isso, velho? Galera, o mais legal desse mapa é que não pode roubar, Rars, você não pode ir pra água e só ficar lá na água e esperar o zumbi morrer. Não pode ir pra água, Rars, você se afoga, você não sabe nadar, então... A água tá envenenada, velho. Olha só. Ó, o Wave 1, o Wave 1, o Wave 1, tá vendo essas fumacinhas verdes que apareceu? É onde nasce zumbi, Rars, então, ó, você tem que matar os zumbis. Eu não vi, aonde apareceu? Ah, vai aparecer em tudo que tem lugar, Rars, já matei o zumbi. Aqui, 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 aqui. Outro zumbi aqui, Rars. A gente bate um no outro? Não. Olha, eu peguei o ouro, velho, vou comprar coisa depois. Deixa eu dar uma olhada aqui na loja. Mano, a gente vai ter que matar muitos zumbis pra poder comprar algumas coisas aqui, velho. Olha isso, 50 ouro. Cara, eu achei um baúzão, velho. Procure que tem baú, cara. Tem baú escondido. O que você achou no baú? É um ferro, dois pão, um graveto e um ouro. Tem baú ali, velho. Tem baú ali. Calma. Pega lá, pega lá. Mano, não pode pular na água, velho. Olha aqui a fumacinha verde, Rars. Spala uma azul. Vai aparecer aqui. Eita, eu dei o poderzinho aqui, eu dei o poderzinho. Eles também morrem. Ah, tem poder? Como é que você deu o poder? Eu não sei. Eu só bati nele e você ficou com faísca preta. Eu acho que não gosto do escreveu de Wither. Ah, é verdade. É sua skill, se pá. Olha, tem que pegar aqui, velho. Os loot box, galera. A idade do ferro. Conseguiu. Essa aí é conquista do mind mesmo. Tá, vou pular aqui. Deixa eu ver o que tem. Ah, joga eles na água. Eles também tomam dano. É, eles também tomam dano na água. Eu tava dando uma olhada, Rars. A gente não pode demorar muito pra matar os bichos. Porque quanto mais eles nascem, quanto mais tempo eles ficam vivos, mais eles ficam fortes, Rars. Sim, cara, tem que matar rápido, ó. Esse aqui já nasceu morto, ó. Esse aqui já nasceu morrendo. Ó, já tem três, tem quase um mil aqui, Rars. Mata aí, segura aí, eu tô descendo. Eita, caramba, aqui tem um monte, cara. Ih, tô correndo pra ir. Cara, já tô com seis ouro, vou gastar lá, vou comprar alguma coisa. Será que tem alguma coisa pra comprar? Tô com três ouro só, hein. Tô com seis. Deixa eu ver, e aí, vendedor? Nossa, mas é muito caro as coisas. É muito caro, Rars. Eu acho que a gente só vai conseguir comprar no hards três, quatro, por aí. Meu Deus, olha o tanto de zumbi vindo do seu lado aí. Nossa. Toma, vai passar ninguém, vai passar ninguém. Cara, deixa eu ver uma coisa. Nossa, eu tô com um monte de vida. Olha, nasceu aqui atrás. Nós não se bate. Como é que você dá esse poder? Eu só bato nele, Rars. Caramba, que da hora, velho. Tô clicando com o direito, vamos ver se dá alguma coisa. Será que esse poder funciona? Eu vou tentar coisar ele de novo, ó. Vamos ver. Cara, chega aí, eu tenho alguma magia vermelha, ó. Eu tenho umas bolinhas vermelhas. Como assim, Rars? Eu tenho algum poder de força, ó. Tá vendo? Ah, deixa eu ver. Será que sim? Nossa, Rars, olha o tanto! Bata eles, velho. Caramba, que da hora, velho, que poder, cara. A gente tem poção de coisa, de vida, né, no inventário. Você tem um monte aí também? Hum, tenho aí duas. Essa poção, ela aumenta a nossa vida. Nossa, senhora! Você abriu quatro baús já? Já abri quatro. Caraca, cara, muito lútil. Olha lá o outro baú. Essa poção, ela dá vida pra nós, só que ao mesmo tempo, ela também mata o zumbi. Porque zumbi, eles perdem vida com poção de vida. Você sabia disso? Verdade, verdade. Mano, tá vindo muita horda, Rars, meu Deus. Aguenta aí, aguenta aí, velho. Mas não se bate, viu? Pode entrar dentro um do outro e ficar brigando. Ai, Rars! Meu Deus, caiu na água, cara. Sai da água. Joga a poção neles. Caraca, velho. Tá ficando muito difícil já, velho. Na hora da cinco. Tem que trocar a espada, velho. Tem que pegar a espada de diamante. Tô com 13 só, cara. Rars, eu acho que é melhor a gente juntar nosso ouro. Toma aqui. Tenta pegar uma espada lá pra você, Rars. Nossa! 28. Mano. Ih, caraca, ferrou. Meu Deus do céu, eu te como um pão. A cada hard, galera, os bichos ficam mais fortes. Nossa, eu não tô comendo comida. E mais esperto também, né? Ai. É, eles ficam mais esperto também. Hard sell, velho. Nossa, é muito, velho. É muito. É muito do meu, Rars. Cuidado. Eu não tenho armadura. Ah, eu tenho aqui. Vixi. Eles estão droppando armadura? Aham. Achei, achei. Rars, quantos outros você tem? Eu tenho 30. Tenta comprar uma espada. Nossa senhora, velho. Quase. Quase que eu amou o Rars. Tenta comprar a coisa da cobertura. Espada. Meu Deus, cara. É muito difícil. Não dá. Apertei o botão errado. Tá, vamos tentar matar mais um pouco aqui. Nossa, não para, velho. Rars, a gente vai ter que tentar criar uma estratégia pra jogar esses bichos na água. Como? Tinha que ter um na... Olha que pack, velho. Tá, eu tô com mais sete ouro aqui, Rars. Será que dá? Toma aí. Ah, é um pack e meio. Ó, caiu na água. Tem algum morrendo na água aqui. Eles morrem. Joga eles na água, eles morrem. Tá, eu tenho pão. Meu Deus, cara. Eu tenho seis carnes ainda. Não comi nenhuma. Comeu uma agora. Ó, meu poder. Meu poder tá funcionando. E o que é que você fez? É com o direito. Clica com o direito que dá o poder. Só que tem cooldown. Você tem poder de vida, Rars? Aí você fica regenerando a vida? Não, eu fico mais forte. Nossa, esse poder é muito bom, então. É, aí dá força. Ô, Rars, eu acho que a gente vai ter que proteger essa encruzilhada aqui, velho. Olha, cara, os baús da respawn. Os baús da respawn. Vai na onde você pegou o baú e pega de novo. Mano, a gente já tá na hora da nove, Rars. Meu Deus, cara. Meu Deus, tá nascendo três zumbis por lugar? É, aqui nasceu três, velho. E um com a armadura, cara. Nossa, Rars, tô preso. Rars, tô preso. Meu Deus, cara, cadê você? Nossa, mano. Salvar o Deletinho. Rars, é muito zumbi, velho. A orna 10 já tem muito. Joga na água. Cuidado nas costas, Rars. Nas costas vem um monte. Caraca, Deletinho, não fica preso não, Deletinho. Vai rodeando eles. Vai rodeando, vai rodeando. Vai pra água. Opa. Mano, conseguimos alguma coisa, Rars. Conseguimos algum ponto. Um maior skill point, mas não dá tempo de colocar, não dá intervalo. Vai pra lá, vai pra lá. Tô conseguindo aqui, tô conseguindo. Meu Deus. Cara, é muito bicho. Vai pra água, vai pra cá. Vai pra água, vai pra cá. Pô, pô, pô. Meu Deus, tem zumbi atrás de mim. Não fica preso, velho. Vai rodeando. Jesus, quase que eu morro, Rars. Vai rodeando. Cara, tem muito aqui, cara. Meu Deus do céu, velho. Rars, tem um zumbi renomeado aqui. Eita, como assim? Tem um zumbi renomeado. Vou tentar matar ele. Matei. O que ele deu, pô? Ai, meu Deus. Rars. Nossa, o Heavy 11, velho. Ferrou, ferrou, ferrou. Vai, meu Deus, vai, vai, muito bicho. Rars do céu, Rars. É muito difícil, Rars. É muito difícil. Rars. Meu Deus, meu Deus. Não vai conseguir comprar ele. Deu a espada. Rars, foge, Rars. Olha o teto, velho. Rars. Ai, meu Deus. Não, eu tô preso aqui, velho. Eles me prenderam. Mano, é muito difícil, galera. Olha isso aqui. Meu Deus do céu, cara. Tá, dá pra dar uma dibradinha. Dá pra dar uma dibradinha neles. Dá, dá pra dar. Dá uma dibra, dibra, dibra. Meu Deus, eu tô aqui em cima. Onde que eu tô, Nelatinho? Rars, eu tô preso aqui, Rars. Eu subi na montanha, velho. Eu subi na montanha, cara. Ai, morri. Não. Mano, eu morri, Rars. Chegou a subir atrás de mim, velho. Não, não. Não, eu sou tanto. Cara, esse mob aqui, ele pode spawnar até 200 zumbis de uma vez só, velho. É muito difícil. Rars, eu renasci. Rars, eu renasci. Meu Deus. Nossa, eu vou morrer. Ah, eu caí na água. Ah, não. Rars, vou te salvar. Morrer, caí. Rars, tá. Eu vou spawnar em 15 segundos, 15 segundos. Meu Deus. 15 segundos eu volto. Então dá pra spawnar a casa 15 segundos. É. Rars, olha isso, Rars. Faunei aqui contigo, tamo junto. Eu pulei na água. Pulei na água. Se você pular na água, eles pulam junto? Meu Deus, olha a fila. Nossa. Mano. Meu Deus. Olha a fila que tá perto de ti, cara. Meu Deus, me ajuda, Rars. Meu Deus do céu. O que é isso, cara? Mano, os caras tá com suas coisas. Os caras tava com a poção aqui. Ah, eu caí na água. Não. Aí morri. Não. Rars, fica vivo. Fica vivo. Voltei que renascer. Morri. Mano, morreu também? Não deu nem tempo, velho. Mano, a gente matou um total de 129 zumbis e sobreviveu em 566 segundos, Rars. Caraca, velho. Não, é muito massa. É muito massa. Demais, velho. Mas, da hora, velho. Da hora. Próxima vez eu vou jogar contra a classe, velho. Galera, olha só. Eu escolhi aqui agora a classe de arqueiro. Nossa, Rars. Olha, é um mapa novo. Mano, o que é isso? É uma invasão zumbi num prédio? É, parece um laboratório, cara. Olha aqui o mercador. Mano, que lugar que é esse? Nossa senhora, vai ser difícil. É bem fechado o lugar, cara. Mano, é um labirinto, Rars. Meu Deus, cara. Já matou um? Não. Olha o baú. Pega os baú. Pega os baú. Nossa, dá pra encantar coisa aqui, cara. Se achar lá, piscina azul. Mano, mas eu tenho Infinity? Eu não tenho Infinity. Eu só tenho trem e flecha, mas aí não dá, velho. De emergência, mas tem água, mas dá dano. Não entendi. Tá, eu vi que vai nascer um zumbi aqui já, mano. É. Ah, já nasceu já zumbi. Caraca, Rars. A gente tá preso dentro de um prédio. Caraca, é teleporte, cara. Rars, tá sendo o coraçãozinho de você. Ali, ó. Tem o teleporte ali, ó. Ah, dá pra você teleportar? Dá. Muito louco. Caraca. Isso aqui é muito top. Isso é muito top. Dá pra gente chamar toda a horda. Dá pra gente chamar toda a horda pra cá, Rars. E a gente sai de lá. Sim, cara. Ih, cuidado com a água, hein. É cheio da água aqui. É isso. Oxe, mas... Emergência IT. Vai não, vai não, vai não. Sai de uma dano. Tem um túnel de emergência aqui, mas eu morro, velho. Tem que ser muito rápido, então. É, não dá, cara. Não dá. Isso aí é só pra pegar bobo. Não dá pra pegar. É uma sala de emergência, velho. Isso aqui também? Tá vindo aqui, ó. Dois, ó. Mata, Rars. Sabe onde tá a nossa dificuldade? É nessa espadinha velha de pedra. Se essa espadinha fosse melhorzinha, eu não ia matar rapidão esses zumbis. Verdade, mano. A gente tem que dar um jeito de tentar comprar a espada, velho. Cadê o mercador? Essa lona ali, gigante. Acho que tá pra cá, ó. Ali, ó. Acho que é aqui. Mano, que legal esse teleporte, hein. It, não. Não é que não. Eita, cara. Mano, eu já vou encantar a minha espada. Ah, precisa de lápis azul, Rars. Não tem. Meu Deus. Vê se o mercador não tem lápis pra trocar. Tá vendo que tem zumbi aqui já, Rars. Nossa, cara. Já juntou um monte direitinho. Vai ser ruim isso aqui, velho. Meu Deus, velho. Mano, numa sala fechada, velho. Será que você cura a minha vida? Deixa eu ver. Fica perto de mim. Rars, você não cura a minha vida não, Rars. Não? Não. Eu tô dando rejeito. Será que é só rejeito só em mim? Acho que é. Eu dei rejeito agora em um pouco. Nossa, olha aqui. Mano, a gente não tem que fazer nada aqui, não? Tipo, sei lá, quebrar o spawn deles. Não, não tem, mano. É só sobreviver. Deixa eu dar uma olhada lá. Nossa, olha o tanto que tem aqui, Rars. Não vamos ficar em sala fechada, cara. Senão a gente vai morrer. É, a gente vai morrer. Fica em sala fechada, vai morrer. Ou então eu vou ficar perto do teleporte. Qualquer coisa, né? Teleporta pra outro lugar. Cadê o teleporte? Eu acho que essa sala aqui é boa, Rars. Essa sala aqui deve ser boa. Meu Deus, cara. Agora já tá vindo com espada, velho. Zumbi com espada, mano. Que apelação. Ah, beleza. Ó, tem um baú ali. Tem um baú ali. Pega, 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 pega. O que é isso aqui? Please insert a C.C. card. Nossa, tá falando pra colocar um card aqui, Rars. Rars, será que vai liberar? Nossa. Ah, acho que é pra ir embora. Onde será que tá esse card? Meu Deus. Meu Deus, cara, que eu morri, Rars. Meu Deus, cuidado, velho. Pra não ser. Nossa. Nossa, é muito bicho. Corre, Alex, corre. Rars, eu preciso de um teleporter. Eu preciso de um teleporter. Nossa, não tem um teleporter. Dá licença. Dá licença. Dá licença. É suave. Vem pra cá. Aí, tô aqui. Onde você tá, Rars? Eu vou teleportar. Eu vou teleportar. Teleporta, teleporta. Teleporta, deve ser, Rars. Nossa, isso aqui é muito bom, velho. Olha, eles tão pra cá. Eles tão pra cá. Boa. Dá pra trilar aqui, velho. Dá um drible nos bichos, fi. Nossa, que é muito legal. Eitapega, Rars. Nasceu muito aqui atrás. Atrás de você? Nasceu, velho. Nasceu o bicho com armadura e espada. Nossa. Fervou. Rars, proteja minhas costas, Rars. Proteja minhas costas. Não tem como. Nossa. Corre, Rars. Fiquei preso. Meu Deus. Eu vou ficar vivo, Rars. Eu vou ficar vivo pra você renascer. Ah, não, velho. Nossa, isso aqui é muito difícil. Ah, mano. Isso aqui é muito difícil, mano. É muito difícil, cara. Olha a fila de bichos atrás de ti. Muito bom, velho. Ai, meu Deus, velho. Rars, peguei seus itens, velho. Peguei, não tem problema. Vamos se encontrar. Não pega corredor, velho. Corredor, ele seca a gente, cara. É, mano. Aqui o vendedor, cara. Aqui o vendedor. Cara, é muito difícil, velho. Nossa, cara. Nossa, cara. Ferrou. Ferrou o Bahia. Ai, 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 ai. Fui de novo. Não, Rars. Ele seca a gente nos corredorzinhos, cara. É muito difícil. Não tem como. Meu Deus, eles me... Nossa, Rars, me encurralaram. Me encurralaram aqui, Rars. Não, Rars. Eu consegui burlar, Rars. Consegui burlar. Eles não pegam você em cima da mesa? Não. Nossa, GG. Ah, vai, que eu tô chegando aí. Rars do céu, velho. Pera, tem uma poção aqui de vida instantânea que fica com faísca. Hã? Joga neles. Joga aí. Rars do céu. Burlamos o negócio aqui, velho. Nossa, eu vou farmar um olho aqui agora. Rars tentando empacar, Rars. Consegue? Você tá sem espada? Não, eu nasci, já tô indo, tô indo pra aí já. É que tem muito, no caminho tem muito, velho. Mano, olha isso, galera. Ó, eles tão vindo pra trás de mim. Mano, wave 9, velho. Nossa senhora, cara. Ô, e dá bem que a espada, ela não acaba, tá ligado? É verdade, cara. Ô, Rars, quanto mais eu mato, mais tá vindo, Rars. Eu acho que eu não consigo nem sair daqui, velho. Não vai sair daí, você vai ficar aí pra sempre. Eu vou tentar, tô tentando chegar aí. Mano. Caramba, onde que é, velho? Onde que é que você tá? Ô, Rars, eu tô aqui, ó. Tá vendo o meu nickzinho, não? Aqui, Rars, tô aqui. Eu tô, eu tô, eu tô, eu tô. Mas tá cheio de bicho, cara, tá cheio de bicho. Meu Deus, mano. A Rars, se eu sair daqui, eu morro, velho. Eu tô preso. Meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu, velho. Cheguei aqui também. Mano, eu matei 75 zumbis já, Rars. Vou botar eles pra dançar. Pular. Pulamos o mapa, velho. Vamos pular. Ô, vou pegar os outros aqui, Rars. Parece que tá acabando as ordas. Aqui daí fica, fi. Aí quebrou o jogo. Rars, eu acho que tá acabando as ordas. Eles vão dançar o Vira. Pula. Pula aí, zumbisaiada. A gente precisa de uma espada. Eu tô com 51 ouro, Rars. Não, tem que ser um pack e meio, cara. É caro. Eu tenho só 8. Ali tem bastante ouro ali, mas se a gente for ali, não vai tomar porrada. Mano, será que depois de um tempo, os zumbis param de nascer pra nós comprar as coisas? Não para. Esse aqui é o problema. A gente tem que matar eles, tá ligado? Consegui limpar matando. Aqui, ó. Eu tô matando bastante aqui, ó. Olha o tanto de ouro que tá ali, ó. Eu vou tentar pegar, Rars. Peguei, porque eles não tomaram comigo. Ah, boa, boa. Vamos fazer isso, então. Deixar eles ali no cantinho. Eu mato eles tudo ali, ó. Aí vai lá e pega o ouro. Mano, eu tô com um pack e pouco de ouro, Rars. Mano, se tivesse um... Opa! Cuidado. Eles estão nascendo aqui em cima. Eles estão nascendo aqui em cima. Meu Deus, Rars! Meu Deus, eu estou subindo aqui. O que que tá acontecendo? Ah, seu! É muito bicho, Rars! Meu Deus do céu, cara. Nossa, olha isso, mano. Meu Deus! Rars, pega... Ah, você já tá de calça? Tô de calça. Mano, é muito bicho. Deratinho, vai bugar tudo. Rars! Deu o primeiro. Zombies, flowers. Flowers, flowers, flowers. Nossa, e zentos subiu. Mano, a gente não ganha um poderzinho, véi. Mano, ele é muito bicho, cara. Meu Deus do céu. Olha isso, cara. Mano, não dá, Rars. Não, aí tá preso. Não, aí tá preso aqui, véi. Mano, ele é muito zumbi. Olha o que eu tô dela, tio. Meu Deus, cara. Ah, eu acho que é melhor a gente aceitar, véi. Acho que é melhor a gente aceitar a nossa assistida. Eu tô tentando escutar. Vai, vai, ela é tiro. Rars, eu vou tentar sair. Vou tentar sair. Vai lá, arrisca. Não! Não! Ai, eu morri. Mano, tá cheio de zumbi. Tudo que tem lugar, véi. Morri. Não dá, véi. É muito. Eu não tava mais nem escutando, cara. Caraca, galera. Não tem como, véi. Ô, Rars, pera aí. Tava dropando alguns gravetos, tá ligado? Eu tinha graveto no inventário e eu vi que tinha um ferro dropado no chão. Será que a meta não é fazer as nossas coisas, não? Pode ser, né? O baú vem ferro pro baú. Ó, vamos fazer o seguinte, Rars. Vamos tentar jogar a última rodada em um mapa diferente e vamos ver se a gente consegue fazer uma espada melhor de ferro. Galera, a gente comprou um monte de upgrade lá no spawn, mano. E olha só, a gente tá agora com absorção 5 e força, Rars. Infinita. Sim, cara. Agora a gente tá muito mais forte, cara. A gente ganhou uns skill points e gastou tudo em força, galera. Mano, agora então... Tá muito forte, cara. Ah, Rars. Então, tipo assim, as primeiras rodadas você vai ter que sobreviver na marra mesmo. Aí você vai ganhando skill, né? Aí você pode comprar na lojinha do mapa, tá ligado? É. E aí você fica mais forte, resiste mais tempo e vai nas ondas mais... Nas últimas. Ah, eu acho que agora sim, Rars. Então a gente vai conseguir comprar as coisas na loja. É, ela vai sobreviver bem mais agora, isso é verdade? Ô, Rars, a gente nem viu, mano, mas tem um barco. Nossa, abriu alguma coisa aqui, Rars. Você ouviu o barulho, né? Aham. Vai aqui em cima, tem mais baú. Tem um barco aqui, Rars. Como que vai pro barco? Que barco? Aqui é na parte de baixo aqui, Rars. É aqui, ó. Onde? Mano, tem um barco, véi. Olha que da hora, cara. Mano, a gente já tá no I23, tá ligado? Cara, eu tô com uma barra de coração amarelo. Eu também? Você também tá? Aham. Caraca, cara. Cara, nossa, não vai resistir muito agora, véi. É, mas você começa com a barra amarela, porque, ó, já perdi três e não recupera aí, véi. Ah, é? Aham. Nossa, eu consegui um diamante, Rars. A ideia é realmente lutear, véi. A gente vai ter que conseguir graveto também. É, mano, nos baús vem. Eu tenho graveto. Tem graveto? Tem um. Então vamos ver se a gente consegue mais um diamante, tá? Pra nós passar já uma espadinha, Rars. Cara, não tem como a gente minerar, então é isso. É, lutear. Achar baú. Os baús dá respawn. Ficar andando por aí pra achar baú. Enquanto tá nas waves primeiro, no começo. Nossa, mas já tá cheio de zumbi já, Rars. Já? Ô, é louco, véi. Aqui tá de boa. Mano, a força, ela ficou muito OP, véi, porque eu tô dando hit kill já. Não sei nem se vai precisar de espada. Ai, mano, nossa, com espada a gente vai... Mano, porque lembra que vai vir os com armadura, cara. Ah, é verdade. Os armaduras não dá hit kill, não. O cara nadando na água ali. Mano, não dê hit kill em um. Não dê hit kill em um, Rars. Aí, ó, tá vendo? Fala pra você, V. Nossa, eu já tô com 23 ouro. O que que dá pra comprar aqui? Vai começar a ficar difícil. Ô, Rars, proteja minhas costas aí que eu vou dar uma olhada na loja aqui, ó. Ah, vai lá, vai lá, mostra pra galera. Ô, Rars, tem como comprar granada, véi. Você tem ouro? Eu tenho só três. Me dá, me dá, me dá. Aí, eu quero ir na água, véi. Você começou a usar a espada já, com coisa. Eu quero testar a granada, eu quero testar a granada. Aí, cinco, cinco barrinhas. Pega os baús, não esquece de pegar os baús. Cara, eu já consigo fazer uma espada de ferro. Boa. Mano. Cara, eu comprei uma granada, Rars. Eu vou deixar essa granada aqui pra juntar um monte. Cara, eu fiz a espada de ferro. Nossa. Ah, Rars, lembra que eu falei pra você que o zumbi fica mais forte? Aham. Aí, a gente tá dando hit kill, porque no começo eles é fraquinho mesmo, mas depois ele não vai dar hit kill não, eu acho. Sim, não, é verdade, cara. Depois eles vão ficar fortes, eles vão ficar armadura, vão vir, ixi. Tava enfrentando já a armadura de chain, o chain, cara. Chain é difícil. Ó, já tá com a armadura de couro aqui, ó, espadinha de madeira. Você fez uma espada de ferro já pra você? Fiz, mas ela gasta. Ah, ela gasta. Nossa, véi. Ela gasta, ela gasta. Esse cabelo é, véi. É complicado, hein? Só de pedra que é infinita, véi. Aqui sempre spawn num baú, ó. É só ficar de olho aqui onde tem baú, vai lá e pega, sabe? Mata. Mano, agora que a gente tá com esse poderzinho, Rars, quero só ver o tanto que a gente vai conseguir sobreviver, vai. Nossa, peguei sete barras de ouro de uma vez só, véi. Wave set. Mano. Aqui, ó, Rars, aqui parece um bom lugar pra ficar, hein, véi. Olha, dá pra pular ali no barco. É abertão, é bom, mano. Ô, Rars, sabe que você não me deu um hit não, eu não consigo voar ali na vela não, véi? Mas eu acho que eu não consigo ter, não sei. Ah, é verdade, véi. Droga. Não consigo, ó. Não tem fogo amigo. Vou descer, vou descer. Desce aí, desce aí. Eu queria pular ali, ali, ó. Tô vendo um monte de baú ali do outro lado, já, mas não sei. Deixa eu ver se dá pra ir pra... Ah, dá pra ir por aqui. Dá pra ir por baixo, Rars. Essas baú aqui, ó. Tem uns baú que eu vi lá em cima aqui, ó. Meu Deus. Mano, pior que... Pega baú, cara. Pega baú. Pior que eu já tô perdendo minha vida aqui, véi. Minha segunda vida. Que isso, Danatinho? Aguenta aí, véi. Eu tô inteiraço ainda, véi. Tô suave aqui, ó. Mano, perdi minha absorção, Rars. Ah, não, velho. Só tô com a minha vida normal agora, hein. Meu Deus, Danatinho. Toma cuidado, cara. Calma, calma. Pode perder pra esses zumbis, não. A gente tá na 910 ainda, véi. Nossa, tá dropando muita caixa de couro, véi. Aí eu consegui fazer uma caixa de couro novinha pra mim. Boa. Tô rapelando aqui, ó. Ó, baú, baú. Fica de olho nos baú, cara. Lembrando, Rars, que eu tenho uma granada, véi. Eu vou querer usar essa granada quando tiver um monte de zumbis. Nossa, nós já tá no level 10. Quase no level 10. Tá, né? Tá muito forte agora, cara. Esse skill point, cara. Melhorou bastante pra nós. Tem graveto? Nossa, consegui comprar um diamante, Rars. Posso fazer uma espada de diamante. Mas faz, eu tenho graveto. Tem graveto? Me dá um graveto. Me dá graveto e me dê cobertura, Rars. Aí, ó. Tá aí. Atrás de você, atrás de você, atrás de você. Aí. Eu fui dar cobertura pra você. Cadê a mesa? Tá aqui, ó. Faz aí, faz aí que eu tô de olho. Mano, consegui uma espada de diamante, Rars. Agora já era, filho. Agora sim, velho. Agora sim. Caraca, joga a granada. Olha a fila. Vou jogar, vou jogar. Loco. Mas não matou, não. Não matou nenhum, hein, velho. Os zumbis tão mais fortes. Nossa, o zumbi segurou a granada no peito, velho. Caraca, Rars, eu tô morrendo já, velho. Cuidado, velho. Caraca, o zumbi matou a granada no peito, velho. Meu Deus, que bicho OP, velho. Ó, já tá vindo com o Chen, ó. Tá vendo? Ô, Rars, falar pra você. Só de tá dando hit kill assim, mano, já tá muito mais fácil, velho. É verdade, cara. É porque eles são zumbis, velho, eles não, sabe? Olha, conseguiu um Chen, uma roupa de Chen. Boa, boa. Rars, pega aqui uma roupa de couro aqui, ó. Já pego, já pego. Olha, skill point. Skill point. Já vou ficar mais forte na próxima rodada. Você viu o skill point? Nossa, velho, tá nascendo. Aham, tá nascendo o bicho com toda a artilha de armadura, Rars. Cara, imagina a hora que vier os com diamante, full diamante, full Dima. Será que vai chegar uma parte que vai vir muito diamante? Cara, eu acho que vai vir até full netherite vir. É verdade, né? Porque senão, ó, pra que é na versão 1.19. É, você vai ver, filho. Vai ficar uma hora que vai ficar insuportável isso aqui. Vai conseguir uma pauta de couro, velho. Descer aqui, ó. Ah, eu quero ir na água. Ih, cara, eu tô com três coraçãozinhos. Só perdi, cara. Perdi bastante coração, velho. Aí, Rars, tá aqui vindo de nós. Aí, boa. Cadê os caras? Cadê os caras? Venha, 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 que eu tô com sede de zumbi. Nossa, velho, eu te dei um monte na ilha. Meu Deus, velho. Vamos matar, vamos matar, Rars. Farm, farm, every day, farmando zumbi. Nossa, rapelei geral. Mano, meu Deus. Atrás. Peguei uma pá, velho. O que eu vou fazer com uma pá? Uma pá de pedra, cara. Mano, eu tô com 40 ouro de ar. Daqui a pouco a gente vai conseguir comprar uma espada com julgamento, alcance, sweep, trogers, warns. Eu não sei o que que é isso aí, não. Com tudo. A espada é mestre. Aí, ó. Nossa, que nem faca quente na manteiga. Vamos, vamos, vamos. Boa. Nossa, pode vir fazer fila. Faz fila, ó. Faz a fila. Vem um de cada vez. Mano, olha os bichos pulando na água, velho. Se matando tudo. Eles tão com medo de não, hein, fi? Comer aqui uma comida. Tá, será que deu relógio nos baús? Ih, falo dos zumbis. Ih, né, ganhou. Será? Não, tá aqui, ó. Tem um monte ainda. Cadê eles? Eles tão com medo, velho. Ah, não. Bora, zumbisaiada. Cara, ainda bem que vem só zumbi, porque se fosse outro tipo de bicho, sei lá, esqueleto, essas coisas, né, velho? Ah, mas fica aí, falando aí. Vai saber. O que esse botão faz? Nada. Vai saber se depois não vem o esqueleto, o Eater, o Enderman. Nossa, olha o tanto que tem aqui, velho. Vem a todos. Mano, eu fiz... Nossa, Rars, olha isso aqui. O quê? Olha o tanto. Nossa, cheio. Nossa, rapelamos, fi. Mano, a Wave 15. Caraca, mano, a gente tá muito bom. Tô com um pack já de ouro, velho. Nossa. Não queria dizer nada não, mas eu vi um bicho com um machado. Nossa, espada de ferro, velho. É, mano. Vai começar. Segura. Nossa, Rars, olha o tanto. Nossa, cara. Bora. Cai dentro. Nossa, tem muito ouro aqui, cara. Peguei um monte, cara. Mano, eu acho que dá pra lá fazer umas boas compras já em Rars. Tô com um pack 2. Tô com um pack 2. Rars, tá vindo um bicho com armadura colorida. Você viu aí? Capacete verde. Rars, deixa eu comprar uma espadinha. Como essa aqui de diamante? Calma, 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 calma. Vamos lá, Rars. Meu Deus. Meu Deus. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ó, eu compro e você me dá a cobertura. Vamos, vamos, vamos. Ah, vamos, vamos embora, vamos embora. Aproveita que aqui não tá nascendo nada. Vai, me dá ouro, me dá ouro. Aí, aí. Mandei, mandei. Compre a espada mais mestre de todas. Mano, comprei Rars. Ó, mais meio pack de ouro e a gente compra uma pra você. Tá, beleza, beleza. Nossa, agora já era. Agora ficou fácil. Agora já era. Aí, ó. Pãozinho na manteiga, fi. Olha aí, ó. Nossa, olha o tanto que vem. Pãozinho na chupeta, fi. Nossa, tá vindo com armadura de ferro. Tá com vindo com armadura de ferro agora. Tá vindo? Cadê? Aqui já, ó. Olha lá ele lá, calçona branca dele lá, ó. Não é calça de cor, não? É ferro mesmo? É ferro? Eu acho que é ferro. É ferro mesmo? É, fi. Os bichis estão opados. Mano, essa espada é muito roubada e... Nossa, ela tem durabilidade também, Rars. Ih, cara. Sério? Aham. Caramba, que OP, velho. Pegar a calçona de ferro. Ah, pegou de ferro? Meu Deus. Não, Rars. Meu Deus. Essa espada, meu Deus. Tá ficando muito difícil. Nossa, cara. Você morre e você perde todos os itens, velho. Nossa, cai na água. Perdeu o bônus da skill. Calma, Rars. Eu tô sem bônus da skill, cara. Nossa, os caras estão com a mesma espada, velho. Ah, não, Rars. Meu Deus, eles estão com a espada de Dima. Calma, calma. Não perdemos pânico. Cara, ferrou. Ferrou. Eu perdi todos os meus skill points, cara. Eu não tenho mais as coisas. Meu Deus. Mano, fica muito difícil mesmo assim, cara. Tá ficando difícil que você não pode morrer uma vez, velho. Meu Deus, eu perdi a espada de Dima. Sai, Rars. Corre, corre, corre. Meu Deus, cara. Que tristeza. Ela não dropou, não? Dropou, mas dropou lá em cima, velho. Não tem como subir. Eu vou pegar lá pro Serars. Deixa eu tentar, vamos lá. Eu vou lá pegar. Vem, vem com nós. Vamos lá, vamos lá. Onde você morreu? Lá dentro? Isso. Vamos indo, vamos indo. Eu tô contigo. Aqui, aqui, aqui do lado. Tá aqui do lado, ó. Tá vendo? Vai lá, Rars. Nossa senhora. Meu Deus. Vai limpar, 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 Rars. Caraca, é muito bicho. Meu Deus, né, ela tinha muito bicho. Mano. Meu Deus, eu vou subir aqui, vou subir aqui. Nossa senhora, pera. Olha, eu tô sem skill point, cara. Eu não mato mais de primeira, velho. Meu Deus. Ah, é verdade. Você perdeu os kills, né? É, eu morri. Ih, mano, tá com alguém. Algum zumbi pegou a minha espada. Não tava lá mais. Mano, tem uma de diamante aqui, Rars. Tem uma outra aí? Ah, tem. Tem uma de diamante. Dá pra nós comprar uma pra você. Meu Deus, cara. Aqui, Rars, pega a espada aqui, ó. Ai, meu Deus. Deu ferrado. Meu Deus do céu, cara. Rars, corre, Rars. Só corre, velho. Corre. Eu caí na água. Tá muito difícil, cara. Olha o tanto de bicho. Preciso comprar maçã. Preciso comprar maçã. Se você morrer, você perde tudo, velho. Não pode morrer. Não. Algum zumbi larápio roubou a minha espada, velho. Pega aqui, Rars. Pega aqui, ó. Aí, pronto. Agora sim. Agora vem, ó. Pega também aqui a maçã, Rars. Ó, falei, ó. Ele tá com a carne na mão, velho. Olha que larápio. Mano, começa a ficar muito difícil, galera. Nossa, cara. Complicado, Delet. Aqui, eles estão todos morrendo aqui na água. Morre tudo, seus miseráveis. Nossa, Delet. Exterminei todos eles, Delet, aqui. Meu Deus. Meu Deus. Eles vão morrer na água, cara. Todos eles. Nossa, eu tô vendo, Rars. Tô vendo. Atrás, Rars. Atrás, atrás. Cuidado, cuidado. Tô de olho, tô de olho. Rars, eu vou comprar uma espada boa pra você. Ah, meu Deus, cara. Rars, eu vou comprar uma espada boa pra você, velho. Rars, o que você tá fazendo, Rars? Tô saindo da água. Rars, fica no barco aí. Vou dar uma espada pra você. Toma aqui. Opa, opa, opa. Mano, olha isso. Eu não tô enxergando nada. É muita faizqueira, velho. Ó, que eles estão... Vou morrer tudo, ó. Morrer tudo. Mano, eu vou ver o que dá mais pra comprar aqui, ó. Ah, vou comprar granada. Ah, granada é muito caro, velho. Nossa, Rars, tá nascendo 10 zumbis por horda, velho. Eu vi, cara. Espaulou um monte na minha frente. Cuidado que tá nas suas costas aí, ó. Pode vir, pode vir. Nossa, essa espada, ela mata em área, velho. Cara, olha o tanto de zumbi que vai nascer aqui atrás. Eu tô só esperando. Comprei uma granada, Rars. Joga aqui, ó. Vai nascer uns 20 aqui, ó. Mano, é muito difícil, velho. Aquela fumacinha ali, meu, tenebrosa. Mano, eu já matei quase 500 zumbis, velho. Caraca, velho. Nossa, full ferro. Full iron agora. Meu Deus. Meu Deus, velho. Vai chegar um momento que vai vir full dima, então, Rars. Ui, ui, ui. Olha os caras se jogando aqui, velho. Eles tão morrendo tudo, velho. Que tontos. Cara, é muito divertido esse mapa, Rars. Muito, cara. Tô um otário morrendo aqui, afogado, ó. Acabar com o seu trem dele. Deixa eu vir aqui. Vamos pegar baú. Mano, a gente tá na horda 26. Nossa, nasceu uma galera aqui em cima. Rarsel, tô encurralado, Rars. Rarsel, tá vindo bicho com um machado diamante, velho. Nossa, ferrou. Meu Deus. Mano, eu... Machado de netherite, eu acho, que eu vi. Sério? Mano, tá com pá de netherite. De netherite. Meu Deus. Armadura machado de netherite. Meu Deus. Ferrou. Ferrou, Nelantinho. Meu Deus. Deixa minha carcinha. Cadê você, Rars? Meu Deus, cara. Eles tão vindo de netherite já, velho. E full dima. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus, cara. Me dá essa espada aí. Me dá esse machado aí. Seu lazarentinho. Nossa, olha o tanto que nasceu, velho. Cara, eles tão vindo de dima e de netherite já. Rars, comprei um monte de vida pra nós. Boa. Nossa, eu peguei uma pá de netherite, tá? De sacanagem. O que eu vou fazer com a pá? Mano, eu vou tentar tirar as partículas, mas tem que ser rápido. Ai, meu Deus. Isso, você não vai conseguir não, velho. É muito bicho, cara. Tirei, tirei. Tirei essa partícula. Caramba, dropa aí, mano. Cadê você, Rars? Eu tô aqui. Nossa, picareta de diamante. Ué, será que dá pra nós minerar? Isso aí. Eu tô aqui em cima. Nossa, cara. Fudima, velho. Matou você? Não, ainda não. Meu Deus, deletinho. Meu Deus. Rars, é, velho. Nossa. Meu Deus. Meu Deus. Tem um monte aqui em cima, Rars. Não, não. Ah, nossa, velho. Mano, a gente matou quase mil zumbis. Meu Deus, velho. Eles tão vindo fundo de netherite já, cara. Mano, que da hora esse mapa. Esse mapa é muito top. Tirei.